Então, agora dá chacada, então. Tá bom, a gente vai... Essa explosão não dá dano em vocês, não? Dá um pouquinho, é. Tu viu que nessa sala os zumbis são... É, então, acho que é a cor da sala. É, a gente não tinha pegado nenhuma vez ainda, né? Então, evitemos. Eu não sei se tem a ver com isso ou com o HAL. É, pode ser ou o HAL. Puck, 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 puck. Calma, calma, calma. Tá bem esquerda aqui, ó. Aonde? Bem esquerda. Tá ouvindo o som do perk. Outra coisa, os spawns são bem travados, né? Nessa sala. Fechou. Aqui, ó. Eu volto pra cima, a gente não foi pra cima ainda. Não, não, não. A gente não foi pra cima aqui, mano. Ah, tô ouvindo o barulho. É o... Ah, o ulti-raid de novo, mano. Consegue ver o park aí, mano? É a mesma sala que a gente tava naquela hora, gente. A gente andou em círculos agora. Ó o park lá no dentro. Então, vamos pra cima. É a mesma sala, porra. Abri em cima, hein. É, mas esse park aí, nós já vimos o park. Ó, é mais verde. Vamos pra lá. Vamos pra cima? Vamos. Boa. Será que é uma coluna de verde? Será que verde é uma coluna? Gente, a gente tá passando pelos números e não tá nem anotando. Vamos subindo, Jeff. Abre a outra. Pra onde vocês acham que essa saída é? Pra cima ou pra baixo? Aí tá no céu? Ó, abriu a branca lá em cima. Branca, branca. Vamos lá. Vamos pro branco. Branca é que a primeira era a branca. Não vai desumbir. Deixa eu ver a de cima da branca. Só pra custar. Não, qual, mas não abre não. Não abre não. Se não, fecha de baixo. Abriu todo mundo? Abri. Vai abrir. Vermelha. Vermelha. Não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Mas a vermelha não pareceu ter nada demais. Eu fiquei numa da vermelha que sou sete e não aconteceu nada. É, mano. Vamos testar a branca. Branca é paz, amor, esperança, harmonia, alegria. Entendi. Vermelha é sangue. Entendeu a diferença? Não, mas vamos abrir mais. A gente não precisa avançar, mas vamos explorar, mano. A gente tem muito tempo ainda. Ó, preto. Ah, você foi no preto e só morreu e voltou? Foi isso? Aham. Mas você deve perder a arma, né, queridão? Um porc? Onde? Tem um porc ali. Não, preto aqui também. Rula no preto aí, só sete. Ah, lá o final. Não, pera aí, gente. A gente tem que começar a decorar as salas pelos... Ué, 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 ué. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ninguém abre porta aí, não. Ninguém abre porta, não. Vou abrir a missão suicida aqui, rapidão. Vai fechar a sua porta aí. Isso vai ficar aí. Não dá pra subir, né? Pensei que dava pra subir. Nossa, tem que ir pelo lado, pô. Mas na quina não dá, na quina não dá. Vamos voltar. Ah, eu vou ficar na sala do Flobber. Vamos pro Flobber, vamos ficar lá, gente. Eu quero a branca, eu quero a branca. Fica na branca. Fica na branca. Eu vou lá também. Isso tá parecendo aqui pro Gão de Silvio Santos, né? Qual porta você quer... Ah, sabe aí, sabe aí. Eu vou pra vermelha, vou pra branca. Rápido, dois segundos. Vou pegar o Flobber, na moralzinha. Vai dar merda aqui, hein. Não, eu tenho ferro. Não olha nenhum zumbi aqui, não. Aqui é a parte do... Aqui é a parte do... Aqui é a da parte do Jeff. Eu pego o Perk e vejo o que aparece no seu HUD. Ele aparece nos quadradinhos. É, eu e o Jeff estamos felizes aqui. Não tem nada. Estamos com bebendo. Mentira. Veio porra toda. Opa. Ih, a branca é dos drop, hein. A branca é dos drop, hein. A branca é dos drop, não pega ainda. Ó, gente, gasta a munição ainda. Gasta a munição da bola. Gasta a munição, tem mais que vem muito. Ó, a gente ficou ali no HUD. Tá aqui na esquerda. Vou pegar, vou pegar o Rapuzel, hein. Pega logo. Não me contou pra mim, não, hein. Vério? Ah, não, contou. Agora foi. Ah, chega aqui. Tem duas músicas de Perk ou é só a do Flop? A do Flopper. Tem certeza? Certeza. Eu achava que eu tava ouvindo mais uma. De repente tem mais uma aqui do outro lado de cá. Ó, é só o Flopper só. Olha aí, olha aí. Que é? Aí, ó. A gente matou os zumbis suficientes, ó. Agora a gente pode ter mais Perkz, ó. Ó, Max Sam aí, ó. Ah, libera o slot, então. Ah, então aqueles slots ali da esquerda são os Perkz mesmo. Os transparentes... Não, não. Eu comprei o Flopper, ele fica ali. É, os transparentes são... Ah, mas... Pra mim, continuou... Recarrega aí, recarrega aí. Continua tendo só dois blocos... Pra mim tem quatro. Ah, agora a Rafa deu uma mensagem pra mim. É individual. Foi ao lado deles. É individual. As challenges é individual. Mano, eu vou abrir aqui. Eu tô cismado e tem outro Perk aqui. Foi ao lado deles, isso aqui? Ah, eu vou lá pegar o Flop. É preto. Como é que eu pego o Flopper? Hein, cês ouviram, né? A challenge de Perk extra é individual. Desce aí, Rache. Como é que eu bebo aqui, querido? Ó, aqui é branco também. Sai da parede. Tem que sair da parede, senão ele não bebe. Mas como? Sai da parede, cúbio. Do mesmo jeito que cê subiu, porra. Opa, buguei. Ih, o Jeff tá em pé na parede. What the fuck? O Jeff lá. O Jeff lá. Falou. Tá, vamos subir. Eu volto a subir. Posso subir? Ó, pra lá, pra ali é branco. É vermelho de cima, a gente abriu. Vamos subir ou não vamos? Não, a gente abriu da... Não é, tá em outra sala, cúbio. Ó, azul, azul. Vamos lá, vamos lá. 163, 670, 777. Ah, mano, as cores são aquele... Mano, as cores são as cores que tem no guarda-sol, véi. As cores do guarda-sol. As cores que tem no guarda-sol. Então tem duas tonalidades... Tem branco no guarda-sol, gente? Tem. É que não é bem um branco. É um branco meio azulado. Esse azul, ó... Então a gente tem que ir pro azul claro e depois tem que seguir aquelas cores, é isso? Ah, eu não sei se aquilo quer dizer alguma coisa. Não sabemos ainda, não sabemos nada. Mas são as cores possíveis. Tem laranja, amarelo, verde, vermelho, azul e branco. Essa daqui é qual? É a de cima da esquerda? Essa é a azul, é a de cima da esquerda, é. A da direita é o branco. Mas a gente tem que descobrir... A partir daqui a gente vai pra branca, vamos tentar seguir aquela ordem ali. Precisamos de armas. É, mas teoricamente começaria na branca e terminaria na azul então, né? Eu acho. Deve seguir o sentido do horário. Calma aí, calma aí, calma aí. Os punks estão de cabeça pra baixo ou estão em pé? Já parou pra pensar nisso? Porque se a gente descobrir que os punks estão em pé, aí a gente pode ir pra cima, pro teto. Entendeu? Ah, tá, o formato que o punks tá plantado, né? Faz sentido um pouco. Faz sentido. É, tem que pensar no... Tem lógica, tem lógica. É, tem que pensar no... Exato, exato. Tem lógica, sim. É, porque teoricamente eu acho que a saída é pra cima, né? Ó, e caso a gente se separe de novo, fica um de vocês com cada um de eu do Jeff. Só pra constar, tipo, a gente tem que abrir o máximo de portas possível, sabe por quê? Porque quanto mais vai passando o round, mais vai ficando difícil. Mas chega uma hora que a gente não aguenta mais matar os zumbis não, mano. Eu tava vendo lá no post do tópico do mapa, o round máximo lá era 16, mano. E era do Relaxing End, que é um youtuber, né? Conhecido aí de zumbis. A gente já tá no set. Ó lá, o zumbi já tá correndo, daqui a pouco a arma não mata mais. Já morreu pra sempre. Já tem Jeff caindo. Nookinho, nookinho da massa. Ah, mas os zumbis tão morrendo bem rápido, mano. Passou. Agora, né, mano? Aqui, arma aqui, alguém quer? Eu quero, tem aí. Acabei de perder, o Jeff perdeu, pô. É, aqui eu tenho essa aí. Bom, ó, já vou abrir pra cá. Vamos tentar seguir essas cores, vamos então pro branco. É verde, é o que a gente precisa. Não, o que a gente precisa seria o branco. Vermelho ali, deixa eu tentar aqui. Alguém abre aí, eu tô pobre já, mano. Droga, eu joguei a granada, malzinho. Beleza. What? Preto. Se eu for na tela preta, que peça. Abre pra baixo, Jeff. Aqui volta, né? Eu perco a arma se eu for na tela preta. Abaixo a laranja ou a amarelo. Pra cima é o que isso, Seth? Nada, é teto. E aqui? Teto? Então a gente chegou no máximo, ó. Não, mas aí pode ser pra lateral, não precisa ser teto. Onde é que é branco? Não tem branco. Não tem branco. Beleza, o foda é que a gente abriu várias portas e não entrou em nenhuma, então a gente só perdeu o ponto. Tem um porco, tem um porco. Olha só porco. Ih, pode crer, é double tap. Cowboys, can't you see. É nossa aqui, nossa próxima aqui. Cowboys, é aqui, ó. Aqui, ó. É o game, eu tô com pouco ponto. Essa próxima conta aqui. Corta. É de ser, pelo menos. Embaixo aqui, ó. É aqui, ó. Nossa, compra. Quem tiver ponto, compra, viado. Double tap 2.0. Fechou? Fechou. Eles não entraram? Não. É, então... Então agora tamo em pé, velho. Eu não consigo subir, velho. Ah, tamo em pé, hein. Não consegue subir. Ah, fechou na tua cara. Agora fechou. Você não tem ponto, seu Colôno? O Colôno é o único que tem ponto pra comprar. Eu não consigo subir, velho. Meu Deus do céu. Você não tem que pular, Colôno. É só você andar na horizontal e depois você sobe, velho. Ah, entendi. Porra. Gente, tamo em pé, hein. Depois eu vou subir, mano. Cadê o pé que é foda? O pé que tá em pé. Então, a gente tem que subir e pensar que agora a gente tá em pé. Ou descer, né, mano? Não é possível. Isso também é uma possibilidade, mano. Pra baixo sempre é um inferno, cara. Um inferno sempre. Não, eu acho que tem que... Acabou sua boca. A gente tem que ver os números primos, gente. Também acho que os números devem ser uma chave muito importante pra isso, velho. Tem que entrar... As portas certas são os números primos. As que não são números primos a gente não precisa entrar. Mas não tem número na porta, Colôno. Tem entre as portas. Tem entre as portas. Quando você abre a porta e você fica entre as salas, velho, fica o número aparecendo. Tem que abrir a porta e entrar entre as salas. Tipo, ficar entre na janela. Eu acho que assim, ó. São dois números. Vou falar uma parada pra vocês agora. É uma calma. São dois números. Não saio dessa sala enquanto eu não compro o Double Tap, velho. Tá, mas olha só. São dois números. Um é da porta, é do cubo que a gente tá. E o outro é do outro... É, exatamente, exatamente. Então no Max Zeman é muito urgente, gente. Ah, vou cair. Tá ficando caótico. Dá tempo? Leva pra longe. Fora que eu perdi... Dá, 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 dá. Fora que eu perdi o... O flopper. Ah, não. Vou cair de novo. Eu cair. Meu Deus do céu. E eu que já tomou... Nossa, cara. As armas não matam mais, velho. Falta um. É a munição. Nossa, velho. Preciso de arma, viado. Foi muito punk isso aqui. Eu não tenho munição e nenhuma arma. Vou pra cima, hein. Não, eu tinha que abrir pra cima, velho. Calma aí que eu já abri aqui. Eu tô sem munição também. A gente tem que achar a arma, viado. A gente tem que achar uma arma com arma. Porque você já pulou pra aí, ó, arrombado. Fui ver o que que tinha aqui. Tem nada em cima. Pra cá, a gente tá no máximo. Ó, pra baixo é vermelho, gente. Mas aqui não é exatamente preto não. Calma aí, rápido não. Aqui, ó. Aqui é teto. Aqui não é preto. Aqui é teto, tá? Então sobe. Sobe. Não dá outra sala. A gente tá, acho que na altura máxima do cubo, velho. Então a gente tem que descer mesmo. É, a gente tem que ir pro inferno. Tamo fudido. Já abri pra baixo aqui, é vermelho. Tem que abrir mais pra baixo pra ver. A gente precisa muito achar arma, velho. Muito achar arma. Continua vermelho. Mais vermelho. Ó, tem um cubo. Tem um cano ali, ó. Tem um cano ali, viado. Nessa sala aí de vocês. Opa, a ventilação. 388 não é primo, hein. Porque é 88 é par. Presente de uso. Posso? Calma. Deixa eu ver. Vambora. Precisa de amulisão. Muito triste. Needs a key. Ó lá. It seems like it needs a key to work. É. Tem que achar a chave. Mas olha, pra baixo. Bora. Vai descer? Marra fudido, vai na frente. 35 segundos, ó. Preto. Fundo preto. Fundo preto. Enferro. Vamos continuar atuando a partir dessa sala daqui, mano. A sala que tinha... Ué, cadê o bagulho? Ah, tá aqui. A sala que a gente achou o negócio. Não, não. Não essa que vocês estão. É outra sala. É a de cima. Aqui, achei arma. Achei arma. Achei arma. Vem. Eu tornei, tornei, tornei. É só pra um, filho. Quem pegar, pegou. Não tem... Eu, eu, eu. Eu não tenho dinheiro pra ela. Tem. Ai, fechou. Eu fiquei na sala do tubo, gente. Eu tô... A MPL custa mil. Tem falta 40. Vou ficar aqui. Gente, eu fiquei na sala do tubo. Eu tô na sala de baixo de você. Eu não deixo fechar. Ih, fechou. Fechou. Ah, é a arma que saiu. Tá me vendo aqui, Ars? É, eu tô em cima. Eu não posso descer mais, porque a coisa da sala fechou. Eu vou me jogar. Ah, não posso. Não posso me jogar. Não, mas... Tá aberto, velho. Tá aberto, mas não tem escada. Como é que eu vou cair aí, filho? Eu não tenho nenhuma bala, C7. O que a gente faz? Só tenho bala de pistola. Vou ter que matar os zumbis na pistola, viadão. Eu não tenho nenhuma bala. De nada. Eu tenho ainda. Spawnou três. Spawnou quatro. É, comigo tá spawnando só um também. Agora eu tô sozinho, ainda bem. Agora vai spawnar outro. Ó, Max Zemo, Max Zemo, Max Zemo. Pega aí, pega aí, pega aí. Meu Deus, muito foda. Cinco. Muito lindo. Cara, eu vou fazer o maior ciclo que a Terra já viu. Vou fazer a Jake Dama de zumbi. Bom, se eu ficar vivo, né? Um em cada lado, só sete. É, eles tão morrendo bem rápido, mano. Acho que tem a ver com a sala que a gente pegou, cara. Que essa sala tá uma sala easy, alguma coisa desse tipo. Acho que tem a ver com o Double Tap e Round 9 ainda. Eu não tenho Double Tap, eu tô matando muito rápido. E a gente matou muito devagar na outra. Eu esqueço que eu tô sem Juggers, velho. Vai se fuder esse zumbi bugado, velho. Vai se fuder esse zumbi bugado, velho. Vamo falar que eu queria matar na faca, mas foda. O zumbi tava andando igual o Michael Jackson. Eu tô em cima. Se vocês conseguirem virar o round e subir, a sala me salva. Melhor deixar eu morrer pra virar o round, na moral. Um insta-kib, eu agradeço muito, viado. Cê não tá lembrando de quantos zumbis tem aqui. Vira o round aí. Vira o round aí, querido. Ah, mano, eu morri de retardado. Eu nem tenho arma. Dá pra esperar, tô cheio de crawler aqui na vida. Calma, eu tô matando na granada aqui. A gente pode ir lá, se você quiser. Ah, não dá pra subir. Não tem como trocar de cubos no meio da coisa. Não tem ainda, não dá. Calma, que eu sou o The Real Goku, viado. Ué, tem um zumbi bugado. Ah, às vezes eles bugam mesmo. Às vezes eles bugam de um jeito que eles andam igual o Michael Jackson. Pior que eu já perdi dois punks, mano. Rashi, esse pode ser um dos mapas mais bem bolados da história dos zumbis, Rashi. Tô te falando. Ó, eu vi arm spawnando, alguém me dá um arma, Rashi. Ah, pô, quer pegar? É aqui, ó, é aqui, ó. Tá seu aqui, ó, com a gente, Rashi. Onde é que vocês estão? Ah, acho que não é, é aqui, ó. É esse aqui, ó. Aqui tem um botão vermelho, viado. Onde tá a arma? Só aperta. Eles estão nessa sala aqui, ó. Eles estão nessa sala aqui, seus sete. Aqui, pra cá, gente. Aqui, bolinho. Jeff, pra trás. Gente, onde vocês estão? Aqui, achei o Jeff. Aqui, eu peguei. Ah, peguei, não. Não tinha nada? Porra. Aí tem o botão vermelho aqui nessa sala aqui. Ai, cai. Calma, não dá apertar o botão. Calma. Todo mundo aqui? Vamos apertar o botão? Aperta o botão. Vai. Não dá. E eu abri a porta. Abri a porta de baixo sem querer. Porra. Não dá, inferno. Inferno. Preciso de arma urgente, mano. A gente tem dois minutos agora. Vamos abrindo mais coisa. Quem tem dois mil? Tem que achar a chave, gente. Não dá. A gente nem sabe voltar na sala da chave mais, gente. É, mas eu nem sei qual era a chave. É em cima da gente, a chave. A sala da chave. A sala da chave. É, do outro bagulho. Ó, 767 é primo. Arma. É primo. É primo. Como que não? Arma, que eu falei. Ó, imbecil. Ah, arma. Ah, eu quero, pelo amor de Deus. Para baixo, não dá mais. Cuida, a gente bosta de arma, velho. É a pistola que eu já tenho. Eu vou pegar ela, tipo. Gastar ponto à toa. Um, três, dois. Três, dois não é. Dois não é. Ah, não. Dois é primo. Não, dois não pode ser primo, cara. Ele divide por dois. Graças. Verdade. Lono. Eu tô aqui. Onde é que é pra ir? Ah, tá. Deixa eu bugar o teu headset. Preciso muito de arma. Nove. Nove dividido por três. Não é o nove, mano. Você tem que considerar o número completo, velho. 139. Eu fiquei na sala verde. É pra ficar na sala verde? Um minuto. Mas o número que tem que ser considerado é o número milhão ou o número final? Eu acho que a gente tem que somar esses três grupos e aí o número restante ver se é primo. Não é possível. Deve ser isso, mano. Tem que ver o filme, C7. A gente tem que ver o filme. A gente tem que ver o filme, mano. Pode ser que seja o número seja 210 milhões, 372 mil, 767, tipo. Seja o número inteiro. A gente tem que saber se ele é primo ou não. Preciso de uma arma. É só isso que eu preciso. Quem é o branco? Eu vou ali. O 7. Abre as paradas aí, C7, porra. É, mano. Vambora. Senão a gente vai morrer. Não, baixo não. Ah, beleza. É muito idiota, né, mano? O outro é mais idiota ainda, porra. Olha, eu tô perto. Olha isso. Olha isso. Ah, tá desacrado, né, mano? C7, tá tirando o ponto da gente, velho. Inclusive, tá crente, velho. Ah, não, velho. Que que aconteceu? C7, agora eu tô falando, velho. Voltei, voltei. Ah, mano, vocês são muito idiota. Agora fica aí. 50.500. Não, agora fica aqui, cara. Fala quatro segundos. Eu tenho um monte de dinheiro pra pular lá, meu. Céu, vai dar muita merda, mano. Vai nascer todos os zumbis aqui, a gente vai morrer muito easy. Quem tem arma? Ah, eu tenho uma chip história. Mano, eu sei quem é mais idiota, velho. O colô no bugado foi sensacional, velho. O cara parece que ele tá no portal. É, o cara tava no portal, mano. Gente, vamos fazer um círculo sincronizado aqui. Fazer o grande círculo. Fazer o grande círculo? É, já vamos morrer, já. Eu tô de sucesso, eu tô de sucesso. Já veio um pra cada lado. Ah, beleza. Aí o único que tem arma cai. Eita, morri no insta aqui. Eu não morri ainda, eu tô até de sucesso do riacho. Faz o círculo comigo. Não deu, não deu. É contigo. Morri no insta também. Ah, fudeu. Ah, eu não tenho munição pra acabar esse round, mas nem fudendo. Joga granada aí pra caralho, velho. Não tenho granada pra acabar esse round, mas nem fudendo também. Dá muita sorte de matar um zumbi na granada e ele dropar alguma coisa. Esse Noem aí na tua tela foi muito lindo. Ih, olha o pouco o crawler. Mano, foi isso que eu fiz quando eu fiquei sozinho. Batei tudo na granada. A questão é que você tava com o spawn pra uma pessoa, né? Não, eu tava não. Não, eu tava com quatro, cinco zumbi na minha tela, spawnando. Fudeu, não tem mais granada, mano. Tem que matar na facada com muito cuidado. Ih, crashou. Next to interrupt. Valeu, obrigado, Jeff. Queira o altitário. Não, 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 crashou meu jogo. Ah, tá. Isso é da Xuxa. Porra. Mano, a gente precisa descobrir o segredo desse mapa e refazer ele. Vamos assistir o filme. A gente precisa. Não assiste o filme, você tem que descobrir o segredo.